Olá, bom dia! Estamos aqui de volta para a nossa atividade, correção de atividade. Agora vamos contar com a participação da professora Ângela, ok? Ok, bom dia a todos, tutores, um abraço a todo mundo que está nos prestigiando. Certo, vamos lá. Primeira questão, seguindo os modelos encontrados na unidade 2 do volume 8, produção textual, escreva uma carta pessoal. Ora, vocês lembram que lá na aula sobre a carta, nós colocamos o que é que tem que conter na frente, a primeira coisa que você vai preencher é um envelope. Você tem que conter na frente o destinatário, o endereço do destinatário com o CEP, o estado, a cidade e o estado a quem se dirige essa carta. Na parte de trás, o remetente, que é você, a pessoa que está escrevendo, também com endereço, CEP, tudo organizadinho. Ora, a gente está pedindo aqui uma carta pessoal, então significa que é uma carta para alguém de sua intimidade. É uma pessoa próxima de você, ou é um parente, ou é um namorado. Me parece que a gente tem até uma interação aí de uma pessoa que namorou durante dois anos. Quem é, diz aí para nós, professora? Então, professora, nós temos aqui a aluna Terezinha, de Nova Brasilândia, através da doutora Kelly. Ela disse que gostou muito da aula, que a fez lembrar do tempo de adolescência, onde ela lia muito e escrevia também. Tanto até que namorou durante dois anos e casou através de cartas. Olha aí, Terezinha, a carta sendo o motivo de um relacionamento mais aprofundado, chegou ao casamento. Veja, agora, Terezinha, você não revela o que você escrevia nessa carta, não, né? O negócio devia pegar fogo. Para eu não ter casado, a carta só faltava pegar fogo no envelopinho, né? Veja, a carta, como a gente falava, tinha esse poder do lúdico, né? Você imaginar, você se preparar. E eu tenho certeza que a nossa colega aí, a Terezinha, ela caprichava na ortografia, não é, Terezinha? Fala aí para a gente se sim. Então, uma carta pessoal, ela tem que ser uma carta com uma pessoa de sua proximidade. Uma pessoa com quem você contém um laço afetivo ou uma amizade. Essa carta pessoal, ela não precisa ser redigida na linguagem estritamente formal. Agora, claro, ela tem que primar por clareza, por objetividade, coesão. Você tem que saber dizer o que você quer para essa pessoa que vai receber essa carta, não é? Então, isso exige um cúnio gramatical, uma grafia boa, uma pontuação adequada, para que quem está lá do outro lado tenha o entendimento certo, ok? A segunda questão. Seguindo os modelos encontrados na unidade 2, volume 8, escreva uma carta oficial. Aí sim, qual vai ser a principal diferença que nós vamos encontrar entre a carta pessoal e a oficial? É que a oficial, ela vai primar por uma linguagem formal. Eu tenho que usar pronomes de tratamento para me dirigir àquela pessoa. Quais são os pronomes de tratamento? Senhor, senhora, excelentíssimo, senhor diretor, senhor presidente. Eu tenho que ter o rigor formal para essa comunicação. Então, a minha grafia tem que ser boa, a minha linguagem gramatical tem que ser o mais correta possível para que a pessoa entenda. Então, o que é que eu tenho que primar? Eu tenho que ter linguagem formal, boa grafia, objetividade, coesão e ser impessoal. Que é diferente daqui da primeira. Na primeira, é algo com quem eu tenho uma afinidade. Então, eu posso manter um contato mais próximo, um contato mais íntimo. Mas nessa aqui, não. Nessa aqui, eu tenho que ser totalmente impessoal. Vamos aqui para a terceira questão. Seguindo o modelo apresentado na aula, crie um ofício. Nós temos uma aluna, qual é o nome dela, por favor? Nós temos a aluna Maria Yander, de Nova Brasilândia, através da doutora Kelly. Ela já enviou o modelo, só que assim, tudo na sequência. Colocou o número do ofício. Olha, a gente retomou aqui, é Maria Yander. Yander. Olha aqui, minha querida Yander. Presta atenção. Nós colocamos aqui o exemplo de ofício. Me parece que aí, na mensagem que você enviou, faltou o local. Você tem que colocar porto velho e a data. O número do ofício. Embaixo, olha aqui como é, eu tenho que me identificar. Você tem que dizer. A aluna do polo, qual é o polo dela? Nova Brasilândia. A aluna Yander do polo Brasilândia, né? Vem, olha aqui, respeitosamente, solicitar a senhora diretora dessa importante unidade institucional que nos envie o comunicado tal, tal, que você deseja. Aí, olha aqui como é que eu termino. Aqui, a gente pediu encaminhamentos, mas você vai dizer, enquanto aguardo resposta, me despeço com um cordial abraço. Por que que eu tenho que usar essa expressão? Porque essa pessoa, quem eu estou me dirigindo no ofício, é uma pessoa do meu ciclo profissional. Eu tenho que manter uma linguagem formal e impessoal. O meu objetivo aqui tem que ser claro, entretanto, eu tenho que manter o critério de profissionalismo e a impessoalidade. Eu não digo simplesmente um abraço, como eu diria para uma colega. Eu tenho que dizer, enquanto aguardo resposta, me despeço com um cordial abraço. Ou, eu posso dizer assim, subscrevo-me atenciosamente, certo? É esse o modelo correto que nós vamos adotar. Aí, você pode seguir aquele modelo, tá certo? Nós vamos voltar aqui para a questão. Na atividade, seguindo. Seguindo o modelo apresentado na aula, crie uma ata. Como é que eu faço essa ata? Vamos voltar aqui para o nosso exemplo de ata. Tá certo? Eu vou passar aqui. Veja, o negócio é que eu... Deixa eu olhar aqui se ele volta. Aqui. Peraí. Tá aqui. O ofício. Tá aqui. Olha aqui o nosso exemplo de ata. Como é que ele funciona? Olha como é que eu começo aqui. Como é que eu ponho a data? Por extenso. Aos 23 dias do mês de setembro, não é? Veja, faltou aqui ainda uma coisa. Do ano de 2014. Isso tudo tem que ser por extenso. A partir das 9h30min, o Conselho de Ética, olha aqui, como é que eu faço essa ata? Reuniu-se. Então, você vai seguir esse exemplo aqui. Aqui, você tem que acrescentar o ano, que é 2014. Também por extenso. Tá? Isso aqui a gente criou rapidinho e deu essa falha. Veja. Aí, olha aqui como é que eu vou terminar. Coloca o meu nome que eu estou redigindo a ata, né? Lavrei a presente ata contando com a participação dos membros que subscrevem a seguir. Veja que não tem despedida, porque a ata é um documento que efetiva uma reunião, que diz que aquele grupo se reuniu para deliberar acerca de determinado assunto. Deu para compreender? Tem interação, Angela? Professora, tem aqui a Maria Luísa Ferreira Santos, que diz assim. Gostaria de ressaltar que as questões interativas estão sendo essenciais, pois estão motivando os alunos a participarem de forma colaborativa. Ok. Vendo as questões sendo postadas no chat e as interações da professora, proporciona uma dinâmica muito boa ao curso. Opa, obrigada. E parabeniza a equipe, né? Pela simples ideia que está rendendo. Muito obrigada. Veja que o nosso trabalho, ele só tem sentido quando você, aluno e aluna, participa. Nós só temos condição de tirar as dúvidas, de esclarecer as situações, à medida que vocês nos solicitam. O caminho é esse, a interação é essa. Você nos solicita e nós vamos dar aqui o melhor para vocês, tá certo? Nós temos aqui exatamente uma equipe maravilhosa, não é? De pessoas que nos apoiam nesse trabalho, para que nós possamos fazer sempre o melhor para vocês. Eu também sou muito grata de poder ter esse apoio, esse retorno, esse feedback positivo que vocês nos dão. Professora, só um minutinho. Lembra a Terezinha da carta? Olha o que ela escreveu. Eu só tinha a terceira série, caprichava na ortografia, e fui escrevendo cartas que me ajudou na escola com a ortografia, tá vendo? Olha só, porque, claro, a prática e a motivação, né? Olha aí, Terezinha, o maridão estava lá do outro lado, né? O futuro maridão estava lá do outro lado. Eu tinha que mostrar, pô, que eu tinha uma letra bonita, porque para a Terezinha e para todos os outros que nos estão assistindo, Ângela, nós sabemos, não é, que a carta, ela foi um instrumento que favoreceu muito o aperfeiçoamento da caligrafia. Com certeza. Porque a carta vem de uma época muito anterior até a própria máquina de escrever. E as cartas, sobretudo as cartas pessoais, elas eram cartas que você, na maioria das vezes, tinha que redigir à mão. E onde era que a pessoa demonstrava que ela era uma pessoa criteriosa, organizada, uma pessoa assiada? no modo como ela escrevia. A letra falava pela pessoa. Então, isto aí foi a experiência da Terezinha, mas foi algo que nós percebemos em toda uma comunidade social. A carta como elemento de aperfeiçoamento da escrita. Da escrita, com certeza. Claro, né, a motivação. Outra, que a carta, ela está muito relacionada a essas questões familiares, questões afetivas. Então, você escrevia continuamente. Isso. Não é? Você namorou, Ângela, por carta alguma vez? Um pouco. Ah, olha aí, entregando. Lembra, tinha até uns papéis específicos. Específicos, com certeza, professora. Depois vieram os papéis decorados, não é? A gente colecionava. E para cada carta de amigo tinha um papel. Carta de amiga querida, um papel. Agora, a carta do namorado era... O envelope também, né? Era específico. Exatamente. Os selos, não é? Isso. Havia colecionador de selos, não é? Isso era tudo muito legal, era tudo isso muito bom, que a gente até poderia, aí dentro da escola que você trabalha, meu aluno, minha aluna, nós poderíamos até fazer uma gincana de cartas, favorecer os alunos a escreverem cartas entre si. Que tal propor essa atividade? Que tal também, dentro dessa atividade, realizarmos um lazer de aprendizado? Vocês podem, por meio da internet, buscar a seguinte música de Vinícius de Moraes, Carta ao Tom. É uma música linda, em que ele faz uma carta para o amigo Tom Jobim, com saudades de um tempo em que eles viveram, e que tinha mudado com o progresso. Essa carta é muito interessante. Então, é lá, ó, Carta ao Tom Vinícius de Moraes. Quem quiser buscar no YouTube, vai ouvir, vai se deliciar com essa música belíssima. Outra música legal que você pode encontrar também no YouTube, é Meu Caro Amigo do Chico Buarque. É uma música belíssima, a gente estava até cantarolando aqui no estúdio, não é? É, com certeza. É uma música belíssima, e que você também vai aprender muito como é que redige. E o poema Carta de Amor do Fernando Pessoa. Eu espero que você, aluno e aluno, se volte tanto para o aperfeiçoamento da redação formal de documentos como o ATA, de documentos como os ofícios, está entendendo? Quanto você retome, junto com seus alunos ou com seus colegas de trabalho, o prazer pela redação de cartas. Que tal se a gente exercitar um pouco mais o nosso lúdico? Acho que isso vai ser muito bom. Tem mais questões? É, só aqui um lembretezinho. A Kelly, professora de Nova Brasilândia, ela diz que os alunos adoraram muito a aula de hoje, pois todos relembraram algo. Oh, meu Deus do céu! Que bom! Olha, se eu soubesse, a gente tinha feito até um pouquinho de cantoria de músicas de carta. Mas como não tem ninguém com violão por aqui, fica para a próxima. Aí nós vamos fazer um sarau só com músicas que falam de carta. Vamos desde lá daquela Isaura Garcia, né? Quando o carteiro chegou e o meu nome gritou com uma carta na mão. Não pude dizer que tanta emoção. E aí vai, né? Ele cantando. Quer dizer, conta, inclusive, como era o espaço social construído pelas pessoas, né? O carteiro chegou e o meu nome gritou com a carta na mão. Não tinha aquela caixinha. O carteiro chegava e anunciava na rua. Carteiro! Isso era magnífico. Com certeza. Tem mais, Angela? Não, no momento não. Só no aguarda. Certo. Estamos aguardando. Então, olha, fica aí a minha dica. Ah, também tem um filme, O Carteiro e o Poeta, que conta a história do Pablo Neruda. É muito bonito esse filme. Quem quiser assistir, O Carteiro e o Poeta, assista. Curta essa fita e veja como a carta é lúdica, é bonita e já fez parte essencial da nossa vida. A música também, Carta ao Tom, do Vinícius de Moraes e meu caro amigo do Chico Buarque. Eu agradeço a atenção de todas e todas e me despeço com um grande, com um cordial abraço. Um abraço a todos. Até a próxima semana, né? Até a próxima semana. Até a próxima semana.